O governo vai criar um canal pra atender quem tiver interesse em devolver o auxílio emergencial recebido indevidamente. Ok, né? Muito nobre. Palmas pra essa pessoa. Palmas pra quem tem a culpa ali? Ah, não, ok, tem que devolver. Mas sabe de que... Mas será que teve ouvinte que já escreveu dizendo que recebeu indevidamente porque foi vítima de um golpe, por exemplo? Teve o CPF utilizado. Então não ele recebeu indevidamente. Não, e eventualmente... Alguém recebeu indevidamente o nome dessa pessoa. Eventualmente, não tem necessariamente malandragem aí, não. O cara, no começo do processo, ficou confuso sobre quem tinha direito, quem não tinha, achou que tivesse. Depois foi ver que não tinha, na verdade, e tem o endereço em devolver. Essas pessoas existem. É. Não pensem que não. Legal. Mas sabe de quem é que parte essa proposta? De quem? Ministro da Cidadania. Onyx Lorenzoni, lembra do Onyx? Lembra de Caixa 2? Ele que vai devolver uma grana de Caixa 2. Pois é, segundo... Será? Segundo o ministro... Vai mesmo, né? Ele vai pagar uma multa. Sim, ele fez um acordo. Talvez um acordo. Vai ter que devolver. Talvez tenha tido origem aí, né? Tenha tido origem aí. Segundo o Onyx Lorenzoni, quem reconhecer o erro e reembolsar os cofres públicos vai ficar automaticamente isento de sanções. A pessoa vai lá, ela bota lá os seus dados, bota o seu nome, seu CPF e diz, olha, eu recebi indevidamente aí 600 reais, 1.200 reais, eu quero fazer a devolução. Aí ela emite uma guia de recolhimento da União e ela assina o termo do acordo. Com o termo de acordo assinado e a guia recolhida no banco, ela não tem nenhuma sanção posterior. Eu adorei esse paralelo que a Carla fez porque é perfeito. Em larga escala foi exatamente isso que o Onyx fez. Ele fechou um acordo, reconheceu a prática de Caixa 2 nas eleições de 2012 e 2016, fez esse acordo com a PGR, vai pagar quase 200 mil reais, já pagou 189 mil reais e ficou completamente livre de sanções. Exatamente como ele explicou aí o processo para quem devolver essa grana do auxílio emergencial.